Então eu acho que os empresários de São Paulo e os empresários brasileiros vão ganhar muito, ganhar muito com a sua presidência. Eu não vou falar aqui da política de juros. Eu não vou falar, porque quando eu era presidente da República, quando eu indicava o meu presidente do Banco Central, a Fiesp vivia toda a reunião do cupom, a Fiesp virava manchete de jornal criticando a política de juros. Todas. Então veja, eu agora não indiquei o presidente do Banco Central, eu já fiz crítica. Mas nesse país em que o mercado financeiro tomou conta no lugar da indústria, um presidente da República não pode nem criticar o presidente do Banco Central, que ele está influenciando na economia. E eu quero dizer aqui dentro da Fiesp, é uma excrescência, no dia de hoje, a taxa de juros ser 13,75. É uma excrescência para esse país. O país não merece isso. Vocês estão lembrados na crise de 2008, o papel que o BNDES assumiu na recuperação da economia desse país? Naquele período, enquanto o mundo desenvolvido, José, gerou 100 milhões de desempregados, esse país gerou 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.